Bendita, muito amor aqui rejeita, muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo, meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo, mas resumo são letras enquanto se percorre Yeah, é isso mesmo, tio Yo, 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 mano Vou fazendo minha rima então, agora ela é flema, tipo pagamento, sua morte vai vir nessa quinzena, você não consegue então agora pinta Te mato nem duas vezes, você que você não se vira nos trinta Entendeu duas vezes, faça minha rima, hoje você é meu freguês Trinta, fazendo a rima então, agora não minto porque é trinta Três vezes pede pra mim que eu sou cinco, você não consegue ver Agora que que vai, que eu faço a minha rima, agora na improvisação Cê vai vir com gastação, agora que você cai, porque meu rap agora vem em multiplicação Multiplicação, agora eu faço um problema, porque nessa fita cê é escravo do sistema Sabe que eu faço na improvisação, já que é multiplicação matemática, da batalha hoje é subtração Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, o doido aí, família Ó, ó Aê, aê, aê A derrota vem toda quinzena que cê corre em perigo A derrota conserva a batalha que cê trova comigo Aê, cê pode crer Aí volta eu vou ter que explicar pra você Tipo um beat, aqui cê é cabaço Pelo jeito tem um maluco aqui no meu pedaço Ei, cê pode entender meu mano Tá ligado parceiro que aqui cê tá apanguando Porque eu te mostro a sapiência Se você fosse negro seria útil se eu na adolescência Cara, eu te falo aqui na moral Você não pode fazer o meu, porque aqui é superficial Aê, não retalhou nessa parada Você até puxou um papo de matemática Porque é que você é freguês, não é multiplicação, é divisão Divide, você que dá churrasco pra mais de um mês Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para cima do Rota Barulho para cima do 15 Boa 015 Recomece filho Eu quero, eu quero ver O bando é uma mistura engraçada Eu vou doando aqui você nessas improvisadas Porque sabe que eu sou fitaneiro Miojo na cabeça, eu vou negar na barriga E ninguém está no tradeiro Aê, cê não preta na função Aí volta, cê sabe que é continuação Espera que aqui você corre perigo Cê tá ligado parceiro que aqui você tá fudido Volta só dar uma figurada E fico na parada Que duas aqui não vale nada Porque cê tá ligado aqui Eu vou arremar matemática Eu vou pegar você e dividir por 100 Só explico porque é sem talento E fico no argumento E 15 é o número do dividir o envolvimento Porque aqui você só vai se perdendo E a raiz quadrada do seu X Ninguém tá vendo Eu sou o tio do uma adolescência Agora cê toma um toque Se é o Christian Figueiredo Antes do eu fico louco Então a hipotermização CETR, eu é Paraguaia Então faz essa reação Faça então a rima, agora que incendei A reação, cê tá preso, a minha reação é em cadeia Cê não consegue, vai chegar Falou de linguiça, domina até a cadeia alimentar Cê não consegue, agora vê E nessa vida então, esse que é o proceder Falou de peso, não, não tem peso na linha Pra tocar comigo, infelizmente, não é meu amigo E hoje recorre perigo, cê tá ligado no improvisado Falou do meu peso, então pede que eu me encontro esse verso pesado Terceiro! 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 Sobe, sobe, sobe Aí mano, o microfone parece que ele tá mais baixo que o outro Ei Ei, sobe Ei, sobe Esse aqui tá mais alto, né Você que nem entendeu, mano Eu falo alto, mano Eu falo de voz é alto, né É, família Quem que o terceiro nó que muito louco grita o quê? Sobe Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh Chega assim, família Podem crer, podem crer, podem crer Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cê falou de cadeia alimentar, tô vacinando Mas a baleia que eu perguntei que tá e íntim chão Ahê Não arruma nada aqui na parada Tua lima é decorada e aqui não vale nada Cadeia alimentar, faço a minha pait Cadeia com cabelo é ajuda Em todo rei do mar eu sou jubait Se eu não consigo perguntar quem é azul Deixe o seu olho roxo, mas eu sou marém azul Cala a boca, não entendeia Hoje você tá fudido, pede pro leão dessa aldeia Aê, entende na parada Você sabe morrer, mas nas suas rimas que já estão atravessadas Você é leão, a reveria Vivendo com a família, aprendi a matar um leão por dia Então agora que você não é sacanagem Você não é leão pro meu quintal, porque ele é grande demais Pode crer, a rima já prepara Não é leão, é iê, mas eu morro rindo da sua cara Aê, entende na parada, batilão Você não tem dada, então, então, melhor que parajão Você é iêna, não tem algas manha E é nas rimas que hoje se apanha Mas eu na rima, então, agora, você é boa força Se é iêna, eu te mato, sou leão, sou mufasa Oh, 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 oh É Demorou? É! Você é leão, então não grita! Chega só pra constar! Tô pique-freude, te atropelo de carro e eu sou jaguar! Você não consegue nem, então agora é meu papel! Eu sou ministro na rima, me chame Menestrel! Nossa! Oê! Vamos que vamos para a matazão! Barulho para cima do 15! Barulho para cima do Mota! 2 a 1 Mota! Parabéns para os dois!